Salve, salve, galera da Paracão 2000, diretamente da terra do nunca, é? Nunca duvide de nada, é que aqui tudo é possível. Paracão 2000 Private, todas as sextas-feiras na Parroa 040. Tá esperando o quê? Chute-se a nós e venha curtir o melhor equipe de som do Brasil. Galera, pra quem não conhece o Evandro, ele é o cara do nosso vôlei brasileiro de praia. Dá uma olhada na altura do garoto, fica em pé, normal. Ó, eu sou alto, é que ele é um pouco exagerado. E aí, Evandro, tranquilão? Tranquilão, tranquilão, tudo bem, graças a Deus. Vem cá, Brânia, convoca a galera porque aqui o bagulho é doido. Irmão, quem não veio, tô chamando pra vir para a Parroa 040, o mundo tá acabando. Vem cá, Brânia, convoca a galera, com vóca. Vem cá, Brânia, com vóca. Vem cá, Brânia, com vóca. Vem cá, Brânia, com vóca. Está se venha Convoca, convoca Convoca, convoca Convoca, convoca, convoca Só as bravas Convoca, convoca, convoca O DJ que faz o baile Convocando a mulherada Convoca, convoca Convoca só as bravas O bonde tá passando E as novinhas e a sanha Convoca, convoca Convoca as malandas O cabocaba é do chefe As novinhas e acaba Convoca, convoca Convoca, convoca só as bravas Bandote, Hell e Dinizin Que tá cantando essa parada Convoca, convoca Convoca só as bravas A bitna O Shabbat Venha si, venha si, venha si Venha si, venha si, venha si No se sueña Tchau!